Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui no Direita, no Brasil. Estou aqui com os meus amigos de bancada hoje, o Fábio Tom e, especialmente, Alfredo Bissov, que aceitou o nosso convite aqui para estarmos falando sobre essa bagunça que é o Brasil e o mundo. A direita está realmente voltando, a extrema direita, como eles costumam rotular, está voltando. Até o GPS não fala mais, pessoal. O GPS fala, vire à esquerda e vire à extrema direita. Até o GPS está calculando agora a rota como extrema direita. Mas nós estamos chegando para ficar, estamos ocupando o espaço que os comunistas socialistas tomaram e nós vamos, pouco a pouco, conseguindo vencer esta batalha. A guerra está aí, a guerra é mais do que só carne e sangue, sim, guerra espiritual que nós sofremos todos os dias. E eu já quero agradecer aqui a presença do nosso querido Fábio Tom. Seja bem-vindo, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite aqui na Califórnia. Oito horas da manhã estou na Califórnia, o socialismo, o Estado comunista dos Estados Unidos. Que é um negócio que cada vez piora aqui. Mas é isso aí. O Brasil, a gente tem muita briga aí. Nós iremos vencer. Eu tenho certeza que nós iremos vencer. Mas vai ter muita briga antes dessa vitória. Vai ter muita coisa. As coisas, eu falo para as pessoas que as coisas ainda irão piorar antes de melhorar. Ainda não chegamos no fundo do poço. Parece que a gente chegou ao fundo do poço, mas aí tinha um arcabouço. Tinha mais um buraco que abriram e você começa a cair mais. E as coisas ainda vão piorar, mas certeza a gente tem uma vitória. Então, bom dia para você e boa tarde. Vamos lá. Excelente, meu querido. Querido Alfredo Bissob, jornalista, analista político, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Direita no Brasil. Quanto tempo, meu amigo? Desde os tempos de Acorda Brasil. Eu estava aqui, eu estou emocionado, de verdade, estou emocionado em rever vocês. rever o Fábio, te rever, Mário rever, esse pessoal tão especial do canal. Fizemos uma história e, quando nós estávamos aqui no aquecimento, foi muito interessante, porque na hora do aquecimento nós estávamos falando do quanto nós já fomos xingados no passado por dizermos coisas que se confirmaram. Mas é assim, toda vez que você fala alguma coisa que não está no gosto popular ou no gosto da maioria, ou quando você aceita pensar por sua cabeça, olha o que acontece, você acaba levando, gerando um tipo de reação. Então, satisfação, gratidão, alegria. Eu também penso da mesma forma que o Fábio, eu acredito que nós iremos vencer. Esse é um desafio, é uma guerra espiritual, é uma guerra onde nós estamos tentando reconquistar um espaço. É principalmente, nós temos que entender que essa reconquista é muito diferente do que uma conquista, porque na reconquista você tem que expulsar quem ocupou o seu espaço. Eu estou na Europa, em algum lugar da Europa, quatro horas adiante do Fuso Horário do Brasil, para vocês saberem, aqui onde eu estou, agora também está nas mãos da esquerda, e a gente precisa continuar lutando juntos, e a única forma de fazer isso funcionar de verdade é através da União. Um abraço, é bom demais estar de volta. Exatamente, meu querido. E você que nos acompanha aqui, saiba que de segunda a sexta tem esse programa aqui, sempre ao meio-dia, na hora do almoço, a hora que você está ali reunido muitas vezes com a família, ou está no seu serviço aí com a sua marmitinha, está acompanhando aqui o canal, está recebendo notícias, e notícias verdadeiras. Como o Alfredo disse muito bem, nós alertamos muitas das coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, mas quem somos nós, né? Meros mortais, pessoas totalmente anônimas, né? Não somos artistas, não somos reconhecidos, mas uma coisa nós temos certeza, que nós podemos colocar, né, Alfredo e Fábio, nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque o nosso trabalho está sendo feito. E você pode ajudar a fortalecer a direita, deixando o like, compartilhando e convidando mais pessoas aqui para o programa meio-dia, tá bom? Nós vamos entrar, então, na primeira pauta do dia, que é o que está o burburinho aí, a esquerda está já comemorando, como se o nosso querido capitão já estivesse na cadeia, né? Polícia Federal indicia Bolsonaro e mais 11 inquéritos das joias. Ex-presidente é suspeito dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Bolsonaro sempre negou os crimes. Meus queridos amigos, voltou agora esse caso das joias, né? O interessante é que essas coisas só acontecem quando o dólar sobe, economia está afundando o Brasil, o Haddad não sabe responder o que vai fazer quanto à economia, quanto à destruição do nosso país, totalmente desqualificado, né? O que o Lula fala sobre o caso de um homem que casou com uma menina de 12 anos, enfim, vários escândalos, né? Juscelino Filho, vários escândalos no governo, e aí vem essas cortinas de fumaça, sabe? Polícia Federal indicou Bolsonaro. Olha só a matéria do G1, só para frisar aqui, ó. Polícia Federal indicia Bolsonaro e mais 11 inquéritos de joias. Se eles tivessem feito, meu querido Alfredo e Fábio, a seguinte manchete, Polícia Federal indicia 12 inquéritos das joias. Não daria clique, não daria repercussão. O nome interessante aqui nisso tudo se chama Jair Messias Bolsonaro, que é o alvo dessa perseguição. Você concorda comigo, querido Fábio Tom? Começando por você. Sim, você pode ver que é uma maneira de abaixar o dólar, né? Por exemplo, se a gente começa a falar do Bolsonaro, a gente para de falar merda que o que o Lula fala todo dia, né? Então, a gente abafa a situação, nós paramos de falar que o Lula prometeu picanha com gordurinha e agora nós temos pé de galinha e pescoço de galinha. Vamos parar de falar disso. Vamos parar, vamos começar a falar da joia. E o negócio das joias, muitas pessoas entram em desespero, muitas pessoas... Pessoal, quantas vezes vocês já ouviram eles dizerem que agora eles têm as provas, agora isso? Porque você vê só um lado. Quando você vê o outro lado, você fala assim, Caraca, mano, que coisa ridícula. Eles não têm nada. Mas o fato que a gente vem falando isso aqui há muito tempo, tudo que acontece nos Estados Unidos vai e acontece no Brasil. Ou quase tudo, né? A gente olhar numa visão maior. E eles estão fazendo a mesma coisa que nos Estados Unidos, tentando fazer de tudo para prender o presidente do Trump. Eu estava conversando até com um brasileiro aqui que odeia o Trump, e ele dizia, não, 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 isso não é, não, não, isso é sim, o Trump cometeu um crime, não, não tem nada de weaponization, não tem nada disso, não tem nada disso. Aí a Suprema Corte americana vai e fala assim, o presidente tem imunidade quando ele é oficial. Aí dos 94 crimes, supostos, acusações, 90 caíram imediatamente. Aí eu falei para ele, peraí. Aí ele falou, não, mas esses 90 que caíram, isso aí era uma... Então os 90, você concorda comigo que é uma visão política, sim. E os quatro não, não. Ah, então, como que pode? Como que você pode ter 90 crimes em cima de uma pessoa, sendo que ele não cometeu nenhum desses 90 crimes? Ah, mas os outros quatro ele cometeu. Não, não cometeu. Não tem nenhum crime que o presidente Donald Trump cometeu, e eles querem colocá-lo na cadeia. E o Bolsonaro é exatamente a mesma coisa. Só que o Bolsonaro, se você reparar, é uma coisa assim doente, né? O presidente Donald Trump, ele está sendo questionado na Flórida por documentos sigilosos. O que aconteceu com o Biden? Ele também tem documentos sigilosos. O que aconteceu com o presidente Bolsonaro? O Bolsonaro tem joias. Então o Bolsonaro tem que ser preso porque tem joias. O que aconteceu com o Lula? Fui-se descobertos cofres com joias do Lula. Joias e mais joias. Então você vê a mesma coisa. O presidente Bolsonaro tem joias que foram dadas a ele, e isso é ilegal. O Lula tem joias que foram dadas a ele, mas é legal. O Biden, ele tem documentos sigilosos em sua casa, mas não tem problema nenhum. O Trump tem documentos sigilosos em sua casa. Isso é crime. Falei, cara, pelo amor de Deus. Então eu concordo com vocês, isso aí é uma cortina de fumaça. Entendeu? Nós temos que continuar falando sobre o pescoço e a picanha, temos que continuar falando que o Lula botou que a carne, e agora você tem a Rede Globo, um meio de... Você sabe que a Rede Globo é um canal de teoria de conspiração. É um canal de teoria de conspiração, onde eles estão dizendo abertamente que os impostos na carne faz bem ao pobre. Imposto de carne faz bem ao pobre, porque quem come carne é rico. Então se o rico come carne e o pobre come pescoço, então se você aumentar o preço da carne, beneficia o pobre. Cara, é inacreditável o Brasil que a gente vive hoje, mas ainda tem gente que acredita na Rede Globo de televisão, porque é um canal de conspiração. Eles gostam das teorias conspiratórias. Desde quando eles falaram que o golpe da Bolívia foi o Elon Musk, acabou. Eu já sei que são canais de teoria de conspiração. Então, pessoal, cortina de fumaça, armação, eles querem prender o Bolsonaro, estilo União Soviética, ponta a minha pessoa que eu te ponto o crime, e é isso que eles querem. E eu acho que o Xandão mudou. Ele mudou o quê? Ele não está mais metralhando. Agora é com o Sniper. Ele só está indo para cima do Bolsonaro e para cima das pessoas do dia 8. Ele deu uma freada geral. Ele não está indo mais para cima de todo mundo. Agora ele tem um target específico. E a gente vai ter que lutar muito ainda, porque ainda vai piorar muito. Mas nós vamos vencer essa batalha. Excelente, meu querido. Excelente abordagem. A gente sabe que essa perseguição vem de muito tempo. Há muito tempo eles tentam tirar Bolsonaro da jogada. Eles tentam de tudo para que a ameaça à esquerda, que ainda é o Bolsonaro, Bolsonaro é o maior líder da direita, sem sombra de dúvida. Tem alguns que aparecem aí querendo holofotes, mas, sem dúvida, Bolsonaro é o nosso líder. O capitão ainda está à frente do seu povo. Então, por isso que eles querem ofuscar a qualidade que o Bolsonaro tem, que é a honestidade. E eu tenho um vídeo aqui do Lula. Eu vou deixar primeiro o Alfredo comentar sobre essa matéria. Depois eu vou trazer um vídeo do Lula para a gente saber quem foi que ganhou mais presentes. Não é isso mesmo, querido Alfredo Bissov? Olha, é interessantíssimo. E nessa linha de raciocínio que o Fábio colocou de modo lapidar, nós temos que lembrar o seguinte. Eles têm um arsenal de cortinas de fumaça preparadas. O próprio relatório da PF diz que não houve... Ele tentou vender as joias. Vem cá. Como é que você é indiciado agora por tentar? Isso se fosse verdade. Eu quero lembrar a vocês que nós precisamos compreender claramente. Durante a vida do Silvio Berlusconi, ele sofreu 118 processos ou indiciamentos. Toda vez que nós falarmos do aparelhamento do judiciário no Brasil, lembramos que o aparelhamento do judiciário no Brasil segue o padrão do aparelhamento do judiciário em Cuba, Nicarágua, Itália, Israel e todo mundo. Bom, de todos esses processos, em quantos desses processos o Berlusconi foi condenado? Nenhum. Para vocês terem ideia, de todos os indiciamentos, não houve condenação nenhuma. O Berlusconi já morreu e eles continuam com os processos. pá, pá, pá. É impressionante. Então, nós temos que prestar atenção ao seguinte. O que aconteceu essa semana para eles colocarem essa cortina de fumaça em andamento? Simples. Bolsonaro foi para o Pará. Uma multidão, pessoal. Um mar de gente. O MST tentou parar a caravana do Bolsonaro na estrada, não conseguiu. Cara, houve o fracasso, o fiasco do Lula querendo colocar mais uma data da independência. o Lula, pessoal. O Lula quer mudar a data da independência do Brasil de 7 de setembro para 2 de julho. Para quem não sabe, preste atenção. Essa é uma das insanidades. Então, ele começou a falar contra o agro de novo. Ele começa a falar o dólar foi lá nas alturas. Mas o mais importante nesse fim de semana, pessoal, que estará no Brasil, que estará acontecendo em Balneário Cambodão, a Cipec. quem estará na Cipec? Milei. Milei não aceitou ir na reunião do Mercosul, do Mercosul que agora tem até a Bolívia. Agora, realmente, o Mercosul é a maravilha do Sul. Ele tem produção e distribuição naquele pó que as pessoas usam, aquela farinha que não faz trigo, mas leva as pessoas para as alturas. Então, observem claramente, é um conjunto de ações que eles fazem para divertir a rapaziada. A esquerda está exultante. A gente observa, sim, eles estão verdadeiramente exultantes. Então, cortina de fumaça e nós temos que ter muito cuidado para nós não nos prestarmos ao papel de passar pano para a própria. para as próprias armações da esquerda. Nós temos que ter esse enfrentamento o tempo todo. Nós temos que dizer que isso aí é apenas uma cortina de fumaça. Aquele reloginho que o Lula usa de R$ 90 mil, R$ 90 mil, aquele reloginho, pessoal, ele ganhou. Aquele, o TCU, diz que ele pode usar, inclusive, levar para casa. os outros, o Bolsonaro não pode. Só para encerrar, antes de colocar para você de volta, Mário, quando o Bolsonaro, o Bolsonaro tanto ficou com as joias que quando voltou ao Brasil entregou elas para o TCU. Não houve venda de nenhuma. É uma barbaridade. Olha só, você acabou de citar aí, dá só uma olhada nesse videozinho aqui, que mostra, que prova tudo isso. Porque a gente falar é uma coisa, vem os jumentos aqui, inclusive, tem comida aqui, viu? Se tiver jumento na live aí, tem comidinha aqui, eu deixo preparado para vocês aqui, um pouquinho, uma porçãozinha de capim aqui. Não é, Quantas gramas tem isso aí, Mário? Quantas gramas? Não, não, essa aqui não é a plantinha, essa aqui não é a plantinha que foi liberada pelo ovo que tudo vê, não, essa aqui foi, essa aqui é outra planta. Mário, estou te estranhando, hein, Fábio? Mas ter 40 gramas não tem problema, não tem problema, eu acho que é menos, acho que é menos. Isso aqui é só para alimentação mesmo dos filhotes do Lula aí, mas enfim. E olha que o Fábio está na Califórnia, hein? É. Califórnia é chamado de Cuba do Norte, né, cara? Que coisa, já foi o California Dreamer. Ó. Sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter onde, pô? E sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei o mundo até até trono da África. O que é que eu faço com isso? E aí? Meus amigos, o que que acontece aqui? O cara falou que tinha 11 containers, a gente já cansou de falar. É. E um trono, eu não sei se o trono que ele está dizendo é trono mesmo de rei ou é trono de privada, mas enfim, ele ganhou um trono da África e ele não sabia o que fazer com esse trono. Ganhou tanto presente, 11 containers de presente, mas o indiciado é Bolsonaro. Meu querido Alfredo Bissov, continuando com você, essas falas de Lula aqui demonstram absolutamente o que para o Brasil? Demonstra o desprezo, o escárnio e a cegueira dos lulopetistas, a cegueira da esquerda. Mas eu tenho uma notícia para vocês, a cegueira da esquerda ela é mundial. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, se tem uma coisa que é inerente à esquerda, é a estupidez e o método. Lembre-se o seguinte, pessoal, nada na esquerda é por acaso, nada. Não tem achismo, é um método, é o mesmo modelito. Amanhã haverá eleições na França. Sabe como a esquerda francesa está querendo combater a Le Pen? Com o medo, a teoria do medo. É a repetição do mesmo modelito. O que o Lula quis mostrar com isso? Na minha modesta opinião, o desprezo, o escárnio e que ele é o pica das galáxias que pode fazer o que ele bem quiser. Que ele pode deitar e rolar na cabeça dos incautos. E agora eu digo para vocês, cadê a mídia? Esse material, que bom que você tem esse material, muito importante, porque esse é o tipo de coisa que nós temos que jogar de vez em quando na cara dos incautos, como eu faço de vez em quando, Fábio, para irritar muita pessoa, aquela visita do Lula a um centro de Umbanda, que eu não tenho nada contra os praticantes de outras religiões, mas ele recebendo a proteção do São Pilintra. Então, são coisas que nós temos que deixar claro. O Lula é um cara que tem uma impunidade e ele sabe que ele tem essa impunidade muito antes de nós nos despertarmos para a barbárie que é a esquerda no poder. Pois é. É impressionante o que você disse, a impunidade, esse cara pode fazer tudo, cara. Antes de ontem, esse cara estava falando de um casamento entre um adulto e uma criança de 12 anos e ninguém, absolutamente ninguém falando sobre isso. E esse cara pode fazer absolutamente tudo, Fábio. Eles têm carta branca, mas o que o seu Alfredo falou, olha aqui nos Estados Unidos, nós temos o Biden, o Biden. Vocês viram a capa do The Economist? As duas últimas capas? Pô, geniais. É, tipo assim, antes a grande mídia escondia. Tem uma matéria no New York Times dizendo o seguinte, que é uma editora do New York Times falando assim, por que que nós brigamos com o Wall Street Journal quando o Wall Street Journal dizia que o Biden estava sem nil? Aí ela fala assim, é porque nós queríamos, não queríamos ajudar o Trump. Ou seja, cara, eles mentiram para o povo porque não queriam ajudar o Trump. Foi a resposta do jornal, cara, assim, tipo, uma coisa assim, louca. Mas eu vejo que, como o seu Alfredo falou, existe ainda a chance do Biden ganhar as eleições. quer dizer, todo mundo está vendo que ele está sem nil. Até a grande mídia agora chutou o balde e falou, tá bom, tá bom, a gente não pode esconder mais, o cara está sem nil. E mesmo assim, quando você vê as pesquisas, o Biden, ele está a quatro, o Trump está a quatro pontos à frente do Biden. Ou seja, não, não, deveria estar a cem pontos à frente, mas não está, porque são jumentos. Mas eu vejo, o seu Alfredo e Mário, aquela, a mistura de duas coisas aqui, a esquerda, eles implementam muito coisas que os antigos filósofos falavam. Você vê, por exemplo, o Maquiavel, ele dizia que o político, ele não pode ter uma moralidade, ele tem que ser um cara aberto a mentir, a enganar. Foi o próprio Maquiavel. Então, eles sabem disso. Por isso que o Lula só mente. O Lula só mente. porque ele sabe que pessoas querem ouvir a mentira. As pessoas querem a mentira. Para que eu vou falar a verdade quando as pessoas querem a mentira se você não tem nenhum tipo de moralidade? Então, você fala a mentira. E aí, eles misturam com a questão da Rússia, a polícia secreta russa, Béria, que dizia que, ah, você me mostra o cara e eu imponto o crime. Aí, quando você bota essas duas coisas em comum, quer dizer, o poder e você poder mentir o tempo todo, então, você vai e faz a jogada da esquerda. Então, a esquerda toda, ela tem uma base na mentira, na mentira e o poder do Estado. Então, eles vão carregando isso para cima da gente e as pessoas vão se enganando. Porque se você conversa com qualquer pessoa, porque a coisa mais difícil no mundo é você encontrar um petista que seja honestamente, um honesto intelectual. Isso aí é impossível. Eu já procurei, tá? Já procurei encontrar um petista que seja honesto intelectual. não consigo encontrar. Mas se você pergunta para ele, mas espera aí, a picanha não seria para o pobre? Agora a picanha é para rico? Explica isso aí. É inexplicável. Porque a mentira, ela vence. Não adianta. Você faz as promessas e você, mesmo que você não tenha resultado, a esperança falsa faz com que as pessoas te apoiem. Então, no mundo todo, a esquerda mente, mente, mente. Por exemplo, a esquerda está dizendo o que nos Estados Unidos? Que o Trump é malvadão. Aí toda a mídia fala que o Trump é malvadão. O Biden siniu, mas ele é melhor do que um Trump malvadão. O Trump vai criar a terceira guerra. O Trump vai criar escravidão. O Trump, cara, eles falam, inventam qualquer coisa. E é assim que a esquerda funciona. É Maquiavel puro ali de falar para as pessoas, cara, minta. Você é um político? Então, minta, porque o povo quer ouvir mentira. Então, dê ao povo que ele quer ouvir. O povo quer mentira? Fala mentira para o povo. Aí o povo gosta da mentira e começa essa sacanagem que tem no mundo todo. Agora a esquerda entrando no poder em vários lugares. Quer dizer, a direita está entrando no poder, porque a direita, o povo da direita é cansado da esquerda. Então, estão cansando dessa mentira. Mas eles conseguem ainda em alguns lugares idiotizar o povo. Eles ainda conseguem fazer porque eles têm a mídia, né, seu Alfredo? Eles têm a mídia, eles têm o meio de comunicação. Então, o meio de comunicação... Outro dia eu estava conversando com um cara e falou assim, eu não acredito que o Xi é popular. Eu não acredito que o Putin é popular. Eu não acredito que o Hitler era popular. Que Mussolini era popular. Eu falei, cara, que mundo você vive? Eles tinham um meio de comunicação. Nós sabemos quem eles são, mas eles não sabiam. Eles tinham informação de que os caras eram bons demais, que os caras estavam ajudando, estavam salvando o mundo. Então, as pessoas sim adoravam esses líderes, porque não sabiam quem eles eram. É igual se você viver de globo. Por que eles querem derrubar a rede social? Para que o Brasil viva da globo. Se a gente vive da globo, a direita nunca mais entra no poder, porque a gente só vai ouvir mentira o tempo todo, cara. Então, acho que esse é o ponto que a gente tem que colocar aqui nessa visão. Marião. você acabou de falar sobre injeção de investimentos na mídia, que eles têm a mídia ao favor deles. Eu vou mostrar agora a matéria que se encaixa exatamente isso para a gente já passar para a próxima pauta, que se a gente for ver bem as pautas aqui, todas se ligam porque esse desgoverno é só isso que eles sabem fazer. Eu vou jogar na tela aqui e a gente vai analisar. Quer ver? Saúde gastou está aí para vocês. Saúde gastou quase um milhão em farra dos cachês. Pasta de Nísia Trindade pagou artistas que abertamente fizeram campanha para Lula e até influenciador que incentivou orgias. Então, isso aqui é o que o Fábio acabou de falar sobre a mídia manipulada, a mídia que manipula ou seja, eles usaram um milhão de reais. Isso aqui é o que aparece, isso aqui é o que aparece, é o que está documentado, fora o que recebem por fora, mas um milhão de reais em farra dos cachês. Ou seja, a pasta da saúde para passar um verniz em todos os problemas que a saúde está enfrentando no Brasil, saúde pública, eles pagam influenciadores para falar bem, e aí de quem era o gabinete do ódio antigamente, era nosso, era da direita, não é isso, Alfredo? Exatamente, e lembrar, pegando esse caminho que o Fábio, com muita propriedade, lembrou, o seguinte, eleitor vota com expectativa do que ele pode ganhar, o eleitor esquece da transposição de São Francisco e vai querer a volta dos benefícios, então nós temos que ter muito cuidado, lembrar sempre que o eleitor não quer ser despertado, o eleitor quer ser iludido, lembre-se disso, eleitor não quer a realidade, eleitor quer o mundo da fantasia, esse é o caminho, saiba mentir para enganar, e essa é uma característica da esquerda, a esquerda tem a expertise de enganar, ela é filha de quem, É filha de quem vive e mentir, como diz o Políbio Braga, são os filhos de Caim, Políbio Braga, eu gosto dessa expressão dele, que ele sempre diz, a esquerda são os filhos de Caim, ora, se eles são os filhos de Caim, sejamos claros, eles têm um compromisso único e exclusivo com a mentira, o que nós podemos fazer? Continuar lutando, continuar batalhando, eu gosto muito de usar um poeta cristão no tempo que ele era cristão e não era ainda esquerdista, que é o Tiago de Mello, e o Tiago de Mello tem um poema que eu adoro e que é quase uma consigna minha, faz escuro, mas eu canto. É muito difícil você andar na contramão de tudo isso, mas é necessário você continuar despertando e provocando as pessoas. Fábio, Mário, eu quero, e os nossos netespectadores, eu quero que vocês recebam o abraço meu, gostaria muito, sonho muito em a gente poder retomar um dia o Acordo Brasil, encontrar um horário que seja, porque foi uma das mais belas experiências que a gente construiu, particularmente da qual eu participei, foi um momento maravilhoso de aprofundamento, de conhecimento e tudo mais. Eu vou para outra frente de batalha, mas quero que vocês saibam que eu carrego vocês no coração com carinho, respeito e admiração. Eu aprendo muito quando eu interajo com pessoas com essa pluralidade de posicionamentos e convergência de vida. Eu quero que vocês entendam, Fábio e Mário e os nossos netespectadores, nós somos cada vez mais fortes quando nós estivermos unidos. Saibam sempre disso, lembrem-se sempre disso, o que eles mais temem é que nós nos fortaleçamos conjuntamente. Um grande abraço, estou aberto a convites e do fundo do meu coração, eu nunca soube que coração tem fundo, mas do fundo do meu coração, eu quero que vocês recebam toda a minha gratidão. e o E aí